Tem que colocar lenha no altar Tem que estar preparado porque o fogo vai pegar Tem que colocar lenha no altar Tem que estar preparado porque o fogo vai pegar Não adianta ficar calado fingindo que não escutou O alarido de glória a Deus Parece até que o céu desceu E o fogo já pegou O anjo passa e derrama o som E a irmã já profetizou Línguas estranhas, inespirituais É algo que já cantou É mistério, é conserto Este curta é de poder Estremeceu a terra E fez a glória do céu descer Batiza Jesus, quebra o vaso e faz de novo Preparado o lugar, consertado o altar Pode mandar fogo Fogo, fogo, fogo Fogo que nasça a sardinha Fogo que mandou pra Elias Se manda fogo Fogo pra queimar, crente frio sem poder Fogo que renova, só precisa você crer Fogo que te dá autoridade pra dizer Onde tem poder de Deus tem fogo Fogo santo, santo fogo de poder Fogo pra queimar, crente frio sem poder Fogo que renova, só precisa você crer Fogo que te dá autoridade pra dizer Onde tem poder de Deus tem fogo Fogo santo, santo fogo de poder Tem que colocar linha no altar Tem que estar preparado, porque o fogo vai pegar Não adianta ficar calado Fingindo que não escutou O alarido de glória a Deus Parece até que o céu desceu E o fogo já pegou O anjo passa e derrama o som E a irmã já profetizou Línguas estranhas e no espirituais É algo que já cantou É mistério, é conserto Este poder de poder Estremeceu a terra E fez a glória do céu descer Batiza Jesus, quebra o vaso e faz de novo Preparado o lugar, consertado o altar Pode mandar fogo Fogo, fogo, fogo Fogo que nasce a dia Fogo que mandou pra Elias Se manda fogo Fogo pra queimar, tem que te faire Esse poder Fogo que renova, só precisa você crer Fogo que te dá autoridade Pra dizer Onde tem poder de Deus tem fogo Fogo santo, santo Fogo de poder Fogo pra queimar, tem que te faire Sem poder Fogo que renova, só precisa você crer Fogo que te dá autoridade Pra dizer, onde tem poder de Deus tem fogo Fogo santo, santo, fogo de poder Santo fogo, fogo santo de poder Fogo santo, santo, fogo de poder Fogo santo, santo, fogo de poder